Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando, eu sou o William Jacob e vou comentar com vocês o vídeo de ontem lá no canal My News em que Reinaldo Azevedo, para não variar, criticou a estratégia de Ciro Gomes, tudo bem, cada um tem o direito de achar o que quiser Antônio Tabet defendeu essa estratégia que o Ciro está adotando, já vamos falar dela aqui e para desempatar eu vou trazer quem? Rodrigo Constantino, já vou explicar tudo aqui para vocês mas antes eu quero pedir a ajuda daqueles que não se inscreveram, quem puder se inscreva no canal, é coisa simples, ativa a notificação e se gostar do vídeo deixa um like, comenta alguma coisa, conheça também o espaço para membros que nós criamos aqui no canal para fortalecer esse nosso espaço que defende boas ideias, bons projetos e luta por um Brasil melhor bom pessoal, então eu vou deixar o link para quem quiser acompanhar na íntegra, mas lá no My News nós tivemos ali a participação além dos que eu já citei, Mara Luque, Felipe Figueiredo, que é do xadrez verbal e o ex-juiz de futebol Arnaldo César Coelho e a partir do minuto 46 eles começam a falar de Ciro Gomes e vão aí pelos próximos 20 minutos tentando entender a estratégia do Ciro falando de eleições vamos ver aqui como que o Antônio Tabet, que eu adoro, ele entra no assunto, vamos lá bom, e agora, e agora, para levar o chat à loucura, eu vou falar aquele nomezinho maravilhoso e o Ciro Gomes lançou o seu jingle para 2022 prefiro o Ciro, que é um frevo com o clipe todo em verde e amarelo ô Felipe, ficou claro, né, assistindo ao clipe bom, e eu vou tentar resumir então o que o Felipe disse lá Ciro é inteligente, muito bom de debate, mas destacou a dificuldade que o Ciro vai ter para as eleições já que por parte da esquerda ele será visto como um traidor e por parte da direita como um esquerdista enrustido mas ele reconhece que esse é um caminho, né, que ele tenta agora ser uma terceira via e que assim, acha a estratégia inteligente, apesar de ser muito desafiadora em seguida, o Reinaldo disse que o Ciro talvez seja um dos políticos mais cultos que nós temos acha o Ciro ótimo, mas ele pensa que o João Santana está transferindo para ele os seus rancores com PT então é que o Ciro tem que tomar cuidado em relação a isso lá no minuto 51 e 50, Mara Luque vai levantar a bola para o Antônio Tabet eu vou colocar aqui para vocês assistirem essa outra parte Ciro, o que você achou desse, você que entende disso o que você achou desse jingle do Ciro aí que abriu a campanha dele então, vestindo um bom, né, meu, do publicitário eu achei, assim, a peça é muito boa e dá para ver, assim, que o João Santana entende do negócio ele é bom, né, ele é bom o vídeo é muito bom, a música é muito boa pega realmente, você fica com a música na cabeça como peça de marketing político é espetacular bom, e quem quiser ver aqui no canal vou deixar aqui embaixo no comentário fixo e na descrição eu fiz a análise desse vídeo, de todo esse lançamento vale a pena conferir esse vídeo que nós divulgamos aqui no canal politizando mas vamos passar para um outro ponto aqui porque aí realmente é quando vai ter o embate ali o discurso está ficando um pouco sem lugar porque você não entende ele tem um eleitorado de esquerda ele tem um público que ele cativou e esse público que ele cativou não está entendendo o que ele está dizendo aliás, o Caetano Veloso expressou isso muito bem faz três ou quatro dias numa entrevista bom, pequena pausa sobre o Caetano aqui é o seguinte, realmente o Caetano disse é como o Tico Santa Cruz vota no Ciro por causa do projeto considera o Ciro com as melhores ideias para resolver os problemas do país mas discorda dessa estratégia e faz parte a gente tem que começar a entender que não precisa concordar com 100% da forma como o candidato expressa as suas ideias ou as suas estratégias e o Caetano tem todo o direito o Ciro levou isso super numa boa no podcast 011 eu analisei aqui também o Ciro até disse que o Caetano é um gênio da raça alguém poderia pensar o Ciro agora está magoado com o Caetano não, falou um gênio da raça até brincou me deu um rala público aí e tal eu entendo o Caetano mas é preciso ajudar o povo a entender as questões vinculadas ao Lula, a Dilma, ao PT faz parte não dá para imaginar é que o Ciro, mesmo tendo um público cativo na esquerda vai se eleger ignorando os erros e contradições do PT no poder que, na opinião do Ciro e ele tem direito de fazer essa análise ajudaram a eleger Bolsonaro então aqui não é assim será que o meu público vai achar disso ou daquilo é uma questão histórica o Ciro, desde 2006, por exemplo achei essa semana uma matéria ele já criticava o modelo econômico no governo Lula mesmo ele tendo sido ministro e já criticava a aliança PT-PMDB ali, em especial aquela que entrava no segundo mandato do Lula e se o Ciro não faz essas críticas eu não vou nem dizer o eleitorado de esquerda mas o eleitorado petista que a Mara Luque fez questão de distinguir bem antes ali junto com o Felipe esse eleitorado petista, lulista adoraria nossa, olha, o Ciro não está criticando o Lula nem a Dilma, nem o PT mas mesmo assim vou votar no Lula essa é a ideia de muitos não importa o que o Ciro faça ou fale o eleitor mais fiel ao Lula e ao PT vai votar no Lula e no PT o Ciro elogiando ou criticando bom, e vamos ver aqui agora o que que Antônio Tabert vai falar sobre isso não estou entendendo então, Reinaldo, eu tenho a impressão e eu conversei com o Ciro algumas vezes entre a última eleição e agora, esse ano e assim eu acho que a tática assim, não tenho certeza, tá? a tática do Ciro pra mim é aquela ele entrou e quer assumir esse lugar da terceira via e ele falou bom, entre Lula e Bolsonaro um dos dois vai ficar fora desse segundo par desse segundo turno então, o que que ele ficou? ele ficou ali armado esperando bom, e quem eu preciso bater? se ele visse que quem estava patinando era o Lula ele ia começar a o que? a bater no Bolsonaro porque aí ele vira a primeira opção a ausência do Lula em relação a esse do Lula o que aconteceu? o Lula começou a estourar nas pesquisas bombar nas pesquisas quem está rateando? é o Bolsonaro e aí ele fala bom, eu preciso entrar no lugar do Bolsonaro eu preciso virar o segundo lugar na pesquisa porque aí o que que um bolsonarista pensa? bom, eu não quero deixar o Lula vencer eu tenho que votar imagina essa pergunta que vocês fizeram aí que o Felipe fez ó eu imagino que no segundo turno entre Lula e Bolsonaro os ciristas vão votar no Lula ok mas se o segundo turno for entre Lula e Ciro os bolsonaristas vão votar em quem? você imagina um bolsonarista anulando o voto? não, vai votar no Ciro vai votar com paixão no Ciro assim como um petista vai votar com paixão no Ciro aí que a gente discorda o obcecado o obcecado não faz essa gratação aí eu discordo bom, aqui é o seguinte o Tabet traz um ponto de vista que é que o Ciro se posicionando no nem Lula nem Bolsonaro ele tem a liberdade de fazer crítica a um e a outro mas o Ciro conduz a campanha dele não só baseado nas críticas esse é um ponto que é importante a gente reforçar aqui o Ciro tem falado muito daquilo que ele fará se for eleito agora ninguém vai chegar numa eleição ignorando os erros de um e de outro adversário sobretudo aqueles que estão na sua frente então é isso a estratégia dele é justamente mostrar para o eleitorado olha eu sou uma alternativa a isso que está aí porque tem muita gente com um porque não quer o outro e com outro porque não quer o um agora quando o Reinaldo fala que o eleitorado obcecado não vai no Ciro meus amigos por enquanto parte desse eleitorado obcecado vai na pesquisa e fala nulo Bolsonaro ou nulo mas quando a coisa realmente for chegando se o Ciro como eles projetam chegar em março abril com 15% ampliar as alianças e ficar mais forte aí começa a dar uma funilada Dora e Leite vão ou não vão Moro vai ou não vai Mandetta vai ou não vai a coisa der uma funilada que o Ciro é candidato está resolvido e aí começar a encorpar nas pesquisas meus amigos eu acho que o Ciro e eu tenho insistido nisso pega voto de quem está atrás o tal do voto útil porque tudo bem eu até gostaria de votar por exemplo aqui no Mandetta mas já que o Mandetta não vai deixa eu ir com o Ciro e do eleitorado que está com o Lula porque não quer Bolsonaro e vice-versa então pode acontecer se uma onda Ciro que muitos apostam nela e o Ciro ir para o segundo turno hoje tudo indica que a maior chance seria ir com o Lula e aí diante dessa dúvida como ficariam os bolsonaristas ou os conservadores ou enfim aqueles que estão na direita e aí para tirar essa dúvida em relação a um indivíduo eu vou recorrer a quem? Rodrigo Constantino e o Constantino eu acho que é um eleitor que dá para a gente ter como base daquele que rejeita Lula e claro rejeita o Ciro até pelo histórico de embate que os dois já teve num passado e assim aqui ele não está diante de uma urna é bom dizer num quadro do Rica Perroni em que você tem que escolher um ou outro e dá para a gente a partir daqui entender qual candidato talvez Constantino escolheria se realmente no segundo turno tivesse Lula ou Ciro Gomes vamos lá para o vídeo aqui então tá vendo aqui tomo três plazos e eu fico com Ciro ah e tem que morrer de amores pelo Ciro num segundo turno não é o caso repito mas muita gente vai falar isso aqui nossa eu não gosto do Ciro mas a minha rejeição ao Lula é muito maior porque o antipetismo é um fenômeno que ainda existe e o ano que vem pode ser marcado justamente por pessoas agora querendo fugir dos antes e eu acredito que a equipe João Santana por exemplo vai saber explorar muito bem esse sentimento daqueles que estão cansados de Lula cansados de Bolsonaro e que querem uma alternativa e o Ciro tem se posicionado justamente como uma alternativa não só de negação de um do outro mas de uma alternativa propositiva para aquilo que realmente o país precisa bom pessoal eu vou trazer um outro ponto aqui que eu sinceramente não consegui entender o que o Reinaldo quis dizer com isso se alguém conseguiu deixa aqui no comentário embaixo e me ajuda aí eu discordo esse núcleo duro que o Bolsonaro conseguiu aí sei lá talvez 18 claro são apostas aqui não acho veja só deixa eu dar uma coisa até uma experiência pessoal eu tomo muita porrada porque dizem que eu sou tucano na verdade o que eu acho uma ofensa aos tucanos e a mim porque primeiro querem emprestar os tucanos uma pauta que eles não têm e a mim quer dizer que eu sou essa coisa meio assim sabe que não está muito lá nem cá e eu sempre tenho um lado nos debates é um inferno isso mas sempre tem os bolsonaristas o ódio que eles têm quando eles me ataquam o ódio que eles têm ao petismo não é inferior ao ódio que eles estão tocar nisso olha o que eles estão fazendo com o Dória porra eles transformam o Dória num cara de esquerda sim mas olha o delírio no dia em que o Dória for de esquerda o Dória talvez o braço esquerdo dele seja meio de direita não seja destro certeza mas o Reinaldo o que isso tem a ver cara você tem que ir lá no segundo turno entre Ciro e Lula será que o bolsonarista vai apertar 13 na urna eletrônica ah não ele vai anular o voto tudo bem ele pode anular e eu acredito que alguns realmente anularão mas quando você começa a colocar na cabeça olha se você anular você vai acabar ajudando Lula aí será que eles não botariam no Ciro e vamos ver o que que o Tablet falou aqui sinceramente o Reinaldo acha que está se perdendo completamente aí que está numa hipótese numa hipótese de estar indo lá para o segundo turno e tiver um Ciro contra Lula o obcecado bolsonarista lá a Bia Kicis da vida ou sei lá o Coros esses malucos aí ele vai olhar lá olha o risco de votar no Lula apostando que vai ter uma crise uma luta armada e finalmente ele vai ver o vídeo do João Santana com muito verde de amarelo e o Ciro chamando o Lula de bandido e ladrão dizendo que ele tinha que estar preso e vai votar vai votar no Ciro imagina vocês estão vendo o Reinaldo ficou sem argumento e partiu para a zoada vai votar no Lula para depois ter uma luta armada eu entendo ali que tem parte bem humorada eu adoro inclusive o My News mas puxa eu acho que realmente o Reinaldo já falei aqui várias vezes quando está falando de 2022 eu acho que ele realmente não está legal eu lamento ter que falar isso porque eu gosto do trabalho do Reinaldo e aqui mais para frente um pouco o Arnaldo César Coelho vai perguntar se o Ciro tem pavio curto ou não tem mas aí o Tabet até destacou que o João Santana está ajudando nisso enfim o Tabet é alguém muito simpático ao Ciro eu percebo que amarelo que nem se fala só que aí a resposta para o Arnaldo César Coelho ficou para o espaço só para os assinantes coisa que não é o meu caso meus amigos então é isso eu fico por aqui quem puder compartilha esse vídeo vamos trazer mais pessoas aqui para o canal politizando que repito o que eu disse lá atrás luta por um Brasil melhor e a gente tem que correr atrás porque ele não vai cair do céu meus amigos um abraço até o próximo vídeo o próximo vídeo